Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Mariana e vocês estão no canal MariMariVideos. No vídeo de hoje eu vou trocar só cartas de boi aqui na Adopt Me. Olha aqui gente, eu tenho bastante e pra quem não sabe, no início de fevereiro a gente teve o evento do ano lunar aqui no jogo que teve essas cartas que a gente podia comprar. E agora que já passaram os 6 meses, eu quero muito saber o que a gente vai conseguir em troca dessas caixas. Eu tenho 50 caixas, gente, é bastante e eu quero trocar algumas pra ver o que a gente vai conseguir em troca. Então, vamos lá. Pessoal, já estou aqui no servidor, já pediram troca. Peguei a caixa na mão, gente, mas eu tenho um pouquinho de medo de abrir, né? Ah, mas eu já estou trocando com outro, tudo bem. Mas eu também estou pedindo troca aqui mesmo assim, vamos colocar a caixa de boi e vamos ver. É, gente... É, a pessoa negou, eu acho que foi só pra ver mesmo. Tudo bem, pediram mais uma troca, vamos ver então o que a pessoa vai nos oferecer. Olha, boi metálico. É o melhor pet que pode vir nessa caixa, né, gente? Mas eu queria outro pet, não um boi metálico, a pessoa tirou o boi metálico. E colocou o polvo, gente. Ai, aí sim, aí sim que eu quero, gente. É muito melhor que o boi metálico. Uau, será que a pessoa vai querer mesmo, então? Ah, eu acho que sim, gente. O polvo, né, o pet do ovo do oceano, o pet lendário de lá. E que já está saindo do jogo, pois está vindo o novo ovo mítico. Então, eu acho que vale super, gente. Eu vou deixar trocar aqui então, né? Eu prefiro esperar a pessoa confirmar, gente. É, mas como ela não está confirmando, eu vou confirmar mesmo, gente. Porque senão, quando eu confirmo, as pessoas costumam negar depois. Mas tá bom, né? A pessoa não confirma, não faz nada, está parado aí. Eu acho que eu vou ter que confirmar mesmo, gente. Eu não gosto de fazer muito isso, porque a pessoa pode negar depois, só para me iludir mesmo. A pessoa está pensando, gente, aceita, aceita. É, pessoal, conseguimos trocar. Ah, uhul, conseguimos aqui então o polvo, gente. Nós conseguimos aqui um polvo. Eu tenho mais, né, desde que ficou junto com os outros, gente. Uau, eu gostei muito dessa troca. Eu achei que valeu super, gente. Então, a gente já trocou uma caixa, agora a gente está com 49. Vamos continuar trocando. Olha aqui, pessoal, pediram troca. Vamos ver o que a pessoa vai oferecer. Olha, um rato, gente. Mais um tucano. É, mais uma joaninha. E mais um Robin, gente. É, não. É uma boa oferta, né? Mas eu queria conseguir pet lendário mesmo. Mas deu uma oferta muito boa, gente. Esses pets têm um pet bem legal nessa oferta. Mas eu não trocaria, porque eu quero pet lendário mesmo, né? Eu não queria esses pets assim abaixo de lendário. Bom, pessoal, vamos continuar aqui entre outros servidores. Vamos pegar aqui então a caixa e vamos ver se alguém pede troca. Vamos esperar então se alguém pedir troca, né? Olha aqui, pediram troca, então vamos aceitar. Vamos colocar na nossa Xbox e vamos ver a oferta. Uau, gente, uma cobra que monta. Gente, a pessoa está me zoando, né? A pessoa aceitou de primeiro, gente. Ai, eu não acredito. Será que a pessoa vai querer mesmo? É uma cobra que monta, gente. Um pet de Robux, uma poção de montar que também é de Robux. Olha super, gente. E a pessoa aceitou só por uma caixa. Eu ia adicionar até, mas como a pessoa só aceitou por uma caixa. Vamos ver se é verdade mesmo, né? Uau, gente, conseguimos trocar então. Uau, eu não esperava por essa, gente. A gente conseguiu um pet lendário que monta. Uau, eu adorei muito essa troca, gente. Olha que legal a gente conseguiu então aqui. A cobra que faz de montar, gente. Muito legal a gente conseguiu um pet lendário que monta ainda, gente. Ai, eu adorei muito essa troca que a gente fez. Foi apenas por uma caixa, gente. Porque eu estava criando muita caixa mesmo, né? Ai, eu gostei muito da troca. Mas então vamos pegar aqui outra caixa do boi, né? E ver mais faixas de trocas por ela, né? Vamos voltar aqui pro centro e vamos tentar continuar a trocar. Olha, pediram troca. Vamos aceitar e vamos colocar aqui então o nosso... Nossa caixa de boi, vamos ver. É... Olha, gente, esse outro é pra colecionar mesmo, né? Eu já tenho vários deles. Era o evento de Páscoa de 2019. Mas agora eles não valem nada, gente. É só pra colecionar mesmo. Já tenho um, gente. Então não, eu não vou querer. Vou esperar pra ser legal, acho. A pessoa nem negou, gente. Não, eu não quero. Pessoal, mudou de servidor aqui. Vamos aceitar. Já vamos colocar e ver o que a pessoa vai colocar, né? Olha, a borboleta nova, gente. Ela é muito mais cara que a caixa de boi. E a borboleta era 1.500. Mas a borboleta é mais recente. A pessoa aceitou. Mas eu não vou querer, não. Pois eu estava querendo um pet lendário mesmo, como eu disse antes, né? Mas o que a borboleta talvez a gente consiga um pet lendário com ela. Mas eu não vou querer, porque eu tenho bastante borboletas. E eu acho que eu não preciso de mais uma. Olha aqui, pessoal. Mais uma troca. Vamos ver, então, o que a pessoa vai nos oferecer. Vamos aguardar, então. E vamos ver. Vamos ver, gente. Nada. Olha aqui. Uau, gente. Uma poção de montar. Vale super. Essa poção de montar, gente. É de Robux, né? Vale super. A gente pode conseguir um pet lendário com poção bem facilmente com essas poções aqui de montar. Como a gente voar também, gente. Vale super. A pessoa está aceitando só por uma caixa de boi, gente. Uau, será que a pessoa vai querer mesmo? Eu espero que sim. Vamos ver. Vamos esperar a pessoa confirmar. E olha, ela confirmou. Uau, que bom, gente. Nós conseguimos trocar, então. Conseguimos aqui a poção de montar, gente. Achei que essa troca valeu super. É muito bom a gente ter conseguido a poção de montar aqui. Como a gente foi de voar antes, agora tem muito de montar e muito de voar, gente. E a gente conseguiu apenas com uma caixa. Eu adorei muito essa troca. Pessoal, olha aqui, pediram troca. Vamos ver, então, o que a pessoa vai nos oferecer. Vamos aguardar, então, para colocar o pet, item, não sei. Olha aqui, gente. Um gato ruivo, um pinguim, um panda vermelho, um afranho kelp, um boi. Não, gente, não vale. Eu queria pet lendário mesmo, como eu já disse. Ou uma poção de montar, uma poção de voar, né? Não isso. Bom, pessoal, vamos agora aqui continuar. E olha, pediram troca. Vamos colocar, então, aqui a nossa caixa. E vamos esperar a pessoa colocar o que vai, né? O que ela vai colocar, gente. Olha aqui o leão, o guardião e o unicórnio, gente. Uau, será que a pessoa vai tirar mesmo? Eu vou aceitar, né? É, vamos ver, gente. Olha, parece que ele falou que quer mais uma. É, olha, gente. Está falando ali que ele quer mais uma, por favor. Tudo bem, gente. Como a pessoa... Eu queria muito esses dois pets, né? Eu acho que vale super. Seria uma caixa por cada um. Então, eu vou colocar aqui, olha, mais uma caixa. Vamos ver se a pessoa aceita, sim, então, né? Porque a pessoa queria duas caixas, então. Vamos ver se a pessoa vai querer, gente. Vamos aceitar e vamos ver, vamos ver. Uau, pessoal, parece que sim. O leão guardião é o pai de Robuxo e que está sempre no jogo, mas eu acho que vale super. O unicórnio é um pet que está sempre no jogo também, que a gente pode ganhar no ovo quebrado, no ovo de animais e no ovo real. Mas eu acho que é uma troca super boa, pois é que eles são pets grandais. Então, eu vou trocar sim, gente. Epa, pessoal. Conseguimos trocar, então. Eu achei que valeu super essa troca, gente. Gostei muito. Então, nós conseguimos aqui fazer mais uma troca. Conseguimos um leão guardião e um unicórnio. Eu acho que valeu muito, gente. Eu gostei muito dessa troca mesmo. Então, a gente deu praticamente uma caixa por cada um, né? Porque foi duas caixas por dois pets grandais. Então, eu achei que essa troca foi muito boa. Mas, pessoal, agora vamos pegar aqui a caixa, gente. Vamos ver. Porque as pessoas vão pedir troca, né? Olha aqui, pessoal, vamos esperar. Então, olha, pediram troca, gente. Mas é pelo unicórnio ou é pela caixa? Ai, gente, eu não sei o que que é. Ai, vamos ver, né? O que que é, gente? Vamos ver, vamos ver. Olha, é um boi metálico, gente. Eu acho que era pela caixa mesmo. Aqui, mais um boi lunar. É, não, gente. Mais um boi normal. Eu não sei se ela tá mostrando que ela tem todos os bois e que ela não quer a caixa. Ou se essa vai ser dela pela caixa, gente. Mas, mesmo assim, eu não vou querer, gente. E, gente, eu vou tirar o unicórnio, então, né? Porque eu acabei esquecendo de tirar ele. Então, as pessoas estão pedindo mais troca por unicórnio do que aqui pelas caixas, né? Porque eu não tô trocando um unicórnio, não. Olha aqui, pediram troca. Vamos aceitar, gente. Vamos colocar aqui, então, a nossa caixa de boi. Vamos ver a oferta. Um peixe palhaço do ovo do oceano. Um ovo do oceano. É, não, gente. Esses peixes aqui estão sempre no jogo no momento. Futuramente, eles vão sair. A caravana da busca também tá sempre no jogo. Então, não, gente. Não, é que tá ruim, né? Pois o ovo do oceano já tá saindo futuramente. Mas, mesmo que saia na caravana, pra mim não vale. Olha aqui, pessoal, pediram mais uma troca. Vamos ver, então, o que o pessoal vai nos oferecer. Uau, gente. Se é Rex, eu vou adicionar um monte, gente. Sério, eu vou adicionar um monte mesmo. Porque eu acho que vale super pra mim. Eu vou adicionar aqui três. Vamos ver se a pessoa já aceita. Ou se ela quer mais, né? Eu não sei o que ela vai preferir. Vou aceitar, gente. É o cara que eu adiciono e pet. Eu não vou adicionar pet, não, gente. Eu não vou adicionar pet. Porque se a pessoa abrir a caixa, ela vai ter um pet. Não foi isso mesmo. Porque a gente tá deixando trocar aqui só caixa, né? Então, eu não vou adicionar pet nenhum, gente. Porque o nosso objetivo aqui é trocar só com caixa. E não trocar outros pets juntos, né? Porque eu só quero fazer boas caixas. Como a pessoa tá pedindo pra adicionar pet, né? Mas como eu disse, a ideia é ver o que a gente consegue só com a caixa. Por isso que eu não vou adicionar pet nenhum. O que eu vou adicionar é só caixa mesmo, gente. A pessoa tá falando pra adicionar pet. Então, eu vou negar, gente. Porque eu gostaria de adicionar o pet. Mas a ideia do vídeo não é trocar pet, né, gente? É o trocar as caixas de boi mesmo. Então, não. Bom, vamos esperar aqui. Eu sempre vou escrever aqui, então, trocando o Xbox de novo. Vamos ver se alguém pede troca aqui novamente. E aí, vamos ver, né? Se alguém pede troca. Olha, pediram troca. Eu acho que é a mesma pessoa de novo, gente. Vamos colocar aqui, então, na caixa do boi. Vamos ver. Olha aqui, gente. Se aquele Rex FR, a pessoa colocou de novo. Eu vou colocar uma caixa a mais. Então, eu vou colocar cinco caixas. Pra ver se é a pessoa que vai querer, né? Será que ela botou atrás, gente? Então, eu acho que tá uma boa. Vamos tentar, né? Vamos ver se a pessoa vai querer, então. Agora, por cinco. Vamos aceitar, gente. Vamos ver. Vamos ver, gente. Será que essa pessoa tá falando? Tá falando... Hum... Vamos ver, né? Uau, gente! A pessoa parece que vai querer. O Skelly Rex é um pet leão de Halloween de 2020. Ele é um pet lendário. E tá com a posição de voar e montar. Então, eu acho que é uma ótima troca. A gente dá cinco caixas de boi por esse Skelly Rex, gente. Eu queria muito. Eu não tô com muitos Skelly Rex, então. Eu acho que vale. Vamos esperar aqui a pessoa confirmar, né, gente? Porque quando eu confirmo, as pessoas costumam negar. Dá pra me iludir mesmo, gente. Então, eu prefiro esperar a pessoa confirmar mesmo. E ama, pessoal! A pessoa quis, então! Uhul, gente! Conseguimos trocar. Nós conseguimos aqui o Skelly Rex. Eu achei que valeu super essa troca. O Skelly Rex é um pet lendário que já saiu do jogo. E ele é FR, gente. Então, pessoal. A gente tem como conseguir boas trocas com as caixas. Mesmo se passasse os seis meses, gente. Foi pouco tempo até, né? A gente conseguiu ótimas trocas. Então, se você guardou, você já pode tentar trocar, né? Mas eu vou guardar as outras caixas aqui pra trocar daqui um tempo de novo. E vai ter que ficar ainda melhores. Mas eu gostei muito das trocas de hoje, gente. E o que vocês acharam? Comentem aí. Mas, então, pessoal. Esse foi o vídeo. E eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o seu gostei. Se inscrevam no canal se não for inscrito. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.